No dia em que parti você chorou, quase morreu Chorou que seu amor era só meu, era só meu Acreditei no que ouvi você falar Até pensei que seu amor não fosse acabar Agora percebi que seu amor para comigo não passou De uma mera ilusão Porque estou sentindo que você já tem alguém no coração E só me deu desilusão Eu sempre acreditei no que você falou E agora você me desiludiu, me enganou No dia em que eu voltar você verá o quanto eu sofri E de arrependimento, meu perdão, sei que vai pedir Então assim direi para você Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Então assim direi para você Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar Acreditei muito em você E meu perdão não vou lhe dar E meu perdão não vou lhe dar Agora que eu já vi o quanto és falsa Vou dizer na sua cara O que eu penso de ti Tu tens toda malícia da serpente E eu devia estar doente Quando me apaixonei por ti Sai de mim Por favor E eu não quero o seu amor Eu não quero sofrer mais E por favor Me deixe em paz Vem testes um desgosto tão profundo E por nada desse mundo Poderás ficar aqui E agora por favor Vê se te manca Lá no pé Vê se te arranca Não sobrou nada pra ti Sai de mim Sai de mim Por favor E eu não quero o seu amor Eu não quero sofrer mais E por favor Me deixe em paz Me deixe em paz Me deixe em paz Sai de mim Sai de mim Sai de mim Me deixe em paz Sai de mim Me deixe em paz Sai de mim Me deixe em paz Quiseram fazer tanta coisa Disseram até que eu não iria ficar Quiseram mudar Quiseram mudar o meu jeito Mas eu tive peito pra continuar Existe muita gente triste É por isso que existe a maldade também Eu sei que quiseram fazer Não importa o que os outros falam Não importa não Não importa o que os outros falam 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 Mas não importa o que fazem, eu não ligo Sei que a verdade, meu bem, não merece castigo Agora eu só faço o que acho que está com a razão Não importa o que os outros falam, não importa não Não, não, não importa não Não, não, não importa não Não, não, não importa não Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça de ponta E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao ar Para você confesso E quais aquelas não mais ouvirai E amanhã sei que essa canção você ouvirá Num rádio a tocar Lembrará que seu orgulho maldito Já me fez chorar Vai chorar ao lembrar o que passou Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça de conta Faça de conta Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta 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 Faça de conta